Bom dia, amigos! Aqui é Cente Arata, da Arata Academy, programa de educação financeira classe alta. Um grande prazer de conversar com o meu amigo André Massaro. André Massaro é fundador da MoneyFit, ele é professor da Bovespa, também é colunista da revista Exame, tem uma série aí de publicações. André, a gente fica muito feliz em ter o grande privilégio de conversar com você hoje a respeito de ações. Como é que você vai? Tudo tranquilo. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o privilégio é meu. Para mim é um prazer estar conversando com você, conversando aí para os membros da Arata Academy. Eu acompanho o seu trabalho há bastante tempo, eu admiro o que você está fazendo. E é uma honra para mim estar aqui conversando com você. Que bom! A gente vai ter muita coisa aí para falar hoje sobre investimento em ações. Nós abrimos para o pessoal que faz parte da nossa lista de e-mails. Falamos, ó pessoal, sei que muita gente tem acompanhado no noticiário a tal da queda da taxa de juros, mas o que significa isso? No final das contas é que, se alguns anos atrás fazia sentido a gente deixar dinheiro na poupança, renda fixa, cada vez mais esse conforto para o brasileiro, a festa está acabando e a gente tem que começar a se educar aí com outras opções, incluindo na parte de investimento em ações. Então, as perguntas que a gente recebeu, estou classificando em três grandes grupos, André. Tem uma área que é a escolha de ações, porque afinal de contas existem muitas escolhas aí para o investidor e quando a gente tem muita variedade, a tendência é ficar paralisada. Qual que é o critério que eu utilizo para escolher as ações? Então, a gente vai falar um pouco sobre as melhores empresas, vamos falar sobre dividendos, vamos falar um pouco sobre análise. E curiosamente, eu acho que é uma boa ideia, primeiro a gente falar da escolha de ações, assuntos assim mais picantes, qual que paga mais dividendos? O pessoal quer saber como é que ganha dinheiro. E depois, num segundo segmento deste nosso primeiro vídeo, que a gente vai deixar público para todo mundo acompanhar no YouTube, aí a gente entra para uma parte, a gente dá um passo para trás e a gente fala especificamente como começar, o que é o papel da corretora, como que a gente sai da teoria, vai para a prática, como que escolhe a corretora, que armadilhas que a gente tem que evitar, até que ponto que vale a pena ir para uma estratégia ou outra. Então, essa parte mais prática a gente poderia utilizar aqui no encerramento, mas a gente começa já com o pé direito falando de dividendos. Essa estrutura funciona para você? Funciona, vamos em frente. E daí as perguntas mais avançadas que a gente recebeu sobre ferramentas, clube de investimento, venda coberta, tempo de crise, day trade, investir em bolsa de outros países, viver de renda, IPOs, opções e tributação, a gente faz num segmento separado, só para o pessoal que participa do nosso programa de educação financeira. Então, tenho duas perguntas sobre dividendos, uma veio da Brunella Figueiredo, outra veio do Abel Alves, ambas sobre dividendos, eu vou te apresentar e você vê a forma mais interessante da gente desmembrar. Brunella pergunta, quais são as ações que concedem mais dividendos e qual que é o melhor momento para comprar e usufruir esse benefício? Ela ouviu falar que tem uma data limite de compra dos ativos para obter o ganho de dividendos. E o Abel, ele quer saber como utilizar a bolsa para investir em ações de longo prazo para aposentadoria. Que empresas são boas para a gente investir no longo prazo, que pagam bons dividendos. Como é que a gente pode identificar, escolher essas empresas? Perfeito. Então, vamos lá. Historicamente, as empresas que pagam melhores dividendos são aquelas empresas que já fizeram grandes investimentos e hoje esse grande investimento, de certa forma, já está amortizado. Então, por exemplo, no Brasil, o que isso significa? Os maiores pagadores históricos de dividendos são aquelas empresas do segmento de infraestrutura, principalmente as empresas do setor elétrico. Porque o setor elétrico é aquela coisa, uma vez que a empresa monta toda a rede de distribuição, toda aquela coisa toda, aquele investimento enorme, ela fica gerando caixa. Não é uma coisa que precisa de atualização constante, nada disso. Fora do Brasil, já tem uns outros segmentos aí, mas também a maioria é ligada nessa área de infraestrutura, que são bons pagadores de dividendos. Mas das empresas brasileiras, que são boas pagadoras de dividendos, mais de metade delas está no segmento elétrico. Então, é um segmento para ficar de olho. E outros segmentos de infraestrutura, que nem saneamento, talvez coisas do gênero, transporte, que são segmentos não muito presentes na Bolsa, mas que tendem a ficar presentes no futuro, a gente tem que ficar de olho. Quanto à pergunta da data limite para dividendos, na verdade, assim, não há uma data limite. A pessoa, até poucos dias antes da distribuição de dividendos, ela está elegível a receber esses dividendos. Só que assim, na prática, isso não faz diferença nenhuma, porque na Bolsa acontece um fenômeno, vamos dizer assim, que após o pagamento dos dividendos, o preço do mercado da ação é ajustado. Então, vamos imaginar que nós temos uma ação X qualquer, que hoje ela tem um valor de R$ 20,00, e amanhã ela vai pagar dividendo de R$ 1,00. Após esse pagamento de dividendo, a ação vai estar valendo R$ 19,00. Quer dizer, todos os dados históricos da Bolsa são ajustados para isso. Então, não há um momento que a pessoa pode entrar que é adequado para ela tirar vantagem do dividendo. Isso não acontece. Na prática, a qualquer momento que ela entrar, está bom. Fantástico. Sobre a pergunta do Abel de usar as ações para aposentadoria, eu estou imaginando o Abel ver um cenário em que ele pode comprar várias ações e os dividendos que vão chegando compõem aquele valor que ele gostaria de ter como aposentadoria. É uma estratégia absolutamente válida e consistente. A gente tem que lembrar o seguinte, comprar ação para receber dividendo é mais ou menos a mesma coisa que o sujeito comprar um apartamento para alugar e receber o aluguel. Na prática, é a mesma coisa. A grande diferença, na verdade, é a diferença que ela está associada à nossa ansiedade, vamos dizer assim. Quando você tem um imóvel, você tem um apartamento, você não vê a oscilação de preço dele ao longo do tempo, ou pelo menos você não vê assim em tempo real, porque não tem um mercado organizado para isso. Então, você tem um apartamento, você vai saber daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, se ele valorizou ou desvalorizou. Agora, a bolsa você tem em tempo real. Isso gera muita angústia nas pessoas. Então, fica naquele sobe e desce, vê o preço subindo, o preço caindo, o cara fica sem dormir. Agora, sim, aquele indivíduo que ele compra ações para o longo prazo para receber dividendo, ele não tem que se preocupar com o preço da ação. Ele tem que deixar lá e se preocupar em receber o dele, todo ano, anualmente, semestralmente, seja como for o pagamento, o cronograma de pagamento de dividendos. Então, assim, é uma estratégia válida, é uma estratégia sólida, reconhecida. Muita gente ao redor do mundo usa isso, de acumular ações pagadoras de dividendos para a aposentadoria. Eu acho que é por aí mesmo, é um caminho. Fantástico. Falando agora sobre análise, nós temos três perguntas. O primeiro quero ler a do Turi Souza. Ele quer saber se tem algum macete, André. Você que é um mega trader e tem bastante experiência, qual que é o macete para ler os gráficos? É melhor acompanhar acontecimentos do mundo para comprar e vender as ações? Como é que isso é feito? Bom, macete, essa é aquela pergunta de um milhão de dólares. quer dizer, não existe um macete, na verdade. O que existe, tem gente que olha o gráfico e tem uma espécie de feeling, consegue achar, adivinhar o que vai... Essa é uma pergunta controversa, porque ele está batendo de frente com uma das maiores limitações da análise gráfica. A análise gráfica, ela é uma escola meio controversa também. Quer dizer, lá tem gente que jura de pé junto que ela funciona, que ela não funciona, etc. Realmente envolve, tem muita subjetividade aí, essa coisa da interpretação de padrões. O que eu fazia na época que eu operava? Na época que eu operava, eu usava indicadores gráficos, indicadores técnicos, para desenvolver sistemas. Então, assim, esses sistemas, eles funcionam de uma forma probabilística. Quer dizer, você cria um sistema que ele vai ter um determinado percentual de acerto, um percentual de erro, onde você busca ganhar mais do que você perde, no fim das contas. Então, você tem assim, você desenvolve o sistema e desenvolve uma metodologia de gerenciamento de risco, por exemplo, para você limitar o tamanho da sua posição, o stop loss. Isso funciona. Eu não sei se isso vem exatamente de encontro à aspiração dele de ter um macete. O mais próximo de macete que existe é isso, é tentar desenvolver um sistema baseado nos indicadores gráficos. Agora, assim, na minha experiência, o uso puro e simples de formas gráficas, aquelas coisas assim, triângulos, retângulos, todas essas coisas geográficas aí, nunca funcionou adequadamente. Estatisticamente, nunca, não deu certo. E existem muita gente da área financeira que pesquisa isso, pesquisa padrões históricos em várias ações no mundo todo, também acaba chegando à mesma conclusão. Perfeito. Ainda sobre a parte de análise, a Cláudia Soto pergunta, investir em ações por conta própria exige você ficar diariamente lendo noticiários, blogs, como que você faz para entender o mercado e tomar as medidas necessárias decisões de compra e venda? Aí tem outra coisa, que é o seguinte, não sei se ela já ouviu falar de um negócio chamado ETF, que é o Exchange Traded Fund. Isso aí é uma, essas três palavrinhas é uma coisa que as pessoas vão começar a ouvir cada vez mais, porque assim, o ETF, ele é como se fosse um fundo de investimento, só que ele é ele é negociado em bolsa, ele é securitizado, as pessoas compram e vendem isso como se fosse uma ação qualquer e ele representa um índice. Então ele, no caso do Brasil, representa o Ibovespa ou alguns outros índices, nos Estados Unidos tem um monte de ETFs, na Europa um monte de ETFs. Por que que eu falei isso? Por que que eu falei sobre ETF? Porque, historicamente, é difícil de um investidor comum conseguir bater o índice principal simplesmente selecionando ações. E mesmo os investidores profissionais, quer dizer, mais da metade dos fundos de investimento ativos, ou seja, aqueles fundos de investimento que buscam superar os índices da Bolsa, eles acabam no longo prazo perdendo desses índices. Então cada vez mais tem se recomendado aos investidores que não se preocupem em pegar ações específicas, e sim em procurar espelhar o índice o máximo possível através de ETF. Então essa é uma resposta parcial para a pergunta dela, quer dizer, eu estou tentando desencorajá-la de fazer isso. Agora, se ainda assim ela quiser seguir por esse caminho de ela escolher as ações que ela vai selecionar para o portfólio dela, aí a má notícia é que precisa acompanhar, não precisa acompanhar freneticamente, talvez, ficar o dia inteiro grudado na tela do computador, mas é necessário algum acompanhamento. Então, por exemplo, entender os relatórios básicos das empresas e conseguir, ainda que superficialmente, entender, por exemplo, um balanço, entender as recomendações dos próprios analistas, exige algum acompanhamento. Fantástico. Então, só para recapitular, a pessoa que ela sente a curiosidade em investir em ações, mas ela tem a tendência e eu me encaixo um pouco nesse perfil, eu confesso para você, Massaro, poxa, não tenho tempo de ficar lendo cinco jornais diferentes, igual dizem aí que o Warren Buffett costuma fazer, não quero ficar mergulhando nesse mundo, até porque, digamos, do valor que eu tenho disponível para investimento, o ganho que eu teria comparado com o tempo que eu preciso investir, pode não compensar. Se eu tivesse alguns bilhões para investir e tivesse, digamos aí, 0,5 de ganho sobre esse valor, então poderia até valer a pena estudar mais. Agora, num valor um pouco mais modesto, vale a pena, o que você está dizendo, ao invés de eu tomar a decisão em qual empresa que está mais quente no mercado, posso escolher um dos diferentes tipos de ETF, a gente ainda não entrou nos detalhes, que tem várias modalidades, você provavelmente tem alguns ETFs que você tem uma preferência maior, você pode explicar um pouco mais da característica. Eu acabei adiantando um pouco o assunto, mas isso é importante para a resposta dela. Quer dizer, é uma solução para... Está correto, Massaro, dizer que você está seguindo o caminho de investidor passivo ao ir na direção do ETF? Sim, está seguindo o caminho de investidor passivo, porque assim, os números mostram que no fim das contas os passivos ganham mais. Faz uma diferença para quem está boiando, para quem não entendeu o que é o investidor passivo, de uma forma bem didática para a gente. O investidor passivo é aquele investidor que ele segue um determinado índice, ele pega um índice de referência do mercado. Então, vamos explicar primeiro o que é o índice. O índice é uma média, geralmente é uma média ponderada das ações mais negociadas da Bolsa. Todas as Bolsas do mundo têm um índice principal. Então, o Brasil, por exemplo, tem o Ibovespa, nos Estados Unidos tem o SP500, o Dow Jones, na França tem o CAC40, na Alemanha tem o DAX e por aí vai. E fora isso, tem índices secundários, índices que às vezes são setoriais ou índices que são um pouco mais específicos. Quando a pessoa esse índice, ele dá uma geral do que aconteceu na Bolsa. Quando a gente vê no jornal, na televisão, fala a Bolsa caiu, a Bolsa subiu, etc. O que isso significa? Significa que o índice subiu ou o índice caiu. Mesmo quando o índice cai, tem algumas ações que sobem, da mesma forma. Quando sobe, alguma coisa cai. Não existe essa coisa de tudo subir e cair ao mesmo tempo. E o ETF, ele tenta acompanhar o índice, e o investidor passivo também, ele tenta acompanhar o índice. Ele é aquela coisa, ele não fica tentando superar o índice, tentar fazer uma composição de carteira, uma seleção de ações com o objetivo de ir acima do índice. Ele quer aquilo lá, ele quer aquele número. Excelente. Esse que é o investidor passivo. Agora, já o Maurício, ele tem uma dúvida um pouquinho mais avançada, que é a seguinte, quais são os critérios para a gente montar uma carteira usando o melhor do buy and hold e a análise gráfica. Novamente, se você puder explicar um pouquinho o que é a análise gráfica, acho que a gente até pulou um pouquinho essa parte, para quem é mais iniciante, e o que é o buy and hold e como utilizar isso. Ok, só que antes disso, eu quero fazer um comentário sobre a sua pergunta anterior, se você não se importa. por favor. Que você tinha falado lá do Warren Buffett, que ele lê cinco jornais, etc. A gente tem que ser cuidadoso com esse tipo de informação, porque as informações que saem na imprensa, elas já são informações antigas. O chamado smart money, ele já tomou as posições dele antes daquela notícia ser publicada. Então, por exemplo, ficar acompanhando o jornal o tempo inteiro, lendo notícia, isso não ajuda muito a vida do investidor, porque são notícias velhas. E no mercado financeiro, que é um mercado muito dinâmico, passou 15 minutos, a notícia já é velha. O que tinha que acontecer já aconteceu. Tanto que, por exemplo, principalmente o pessoal da análise gráfica, eles tentam, na verdade, tentar descobrir essas informações das empresas, a informação do mercado, embutida no gráfico e não no jornal. Vou pedir para você criticar uma atitude que eu tinha na época que eu era estudante, que foi o seguinte, eu lembro que eu me recordo muito bem disso, eu estava lendo jornal e tinha uma empresa grande, inclusive com quem a gente trabalhava, e publicou, foi publicado no jornal que aquela empresa X vai construir novos parques industriais em diversas cidades do Brasil, que tinha encontrado diversos recursos e tudo mais. Então, quando eu olhei aquela notícia que estava publicada na manhãzinha daquele jornal, então eu fiquei com aquela sensação do tipo, puxa, então vale a pena agora eu arranjar um jeito de comprar ações dessa empresa porque provavelmente as ações vão subir, agora que tem isso acontecendo. O que está errado nesse raciocínio, André? O que está errado é o seguinte, primeiro, essa informação está sendo divulgada com atraso, porque, por exemplo, teoricamente, um executivo dessa empresa não pode tomar vantagem dessa informação, é uma informação privilegiada, mas na prática as coisas acabam não sendo bem desse jeito, quer dizer, o sujeito, ele vai, acaba contando para um amigo, para um parente, etc, quer dizer, tem um círculo interno que já fica sabendo daquilo. Outros investidores que são mais próximos da empresa acabam tendo a informação privilegiada, se tenta combater a informação privilegiada de toda forma, mas não tem como eliminar ela. Então, muita gente e muita gente com poderio financeiro respeitável já fica sabendo dessa informação antes do público geral. o público fica sabendo bem depois, os próprios jornalistas ficam sabendo antes, eles têm que saber para poder escrever, compor a matéria deles, etc. Então, quando o pequeno investidor fica sabendo disso pelo jornal, ele já é o último a saber, ele é o último nessa linha, nessa cadeia alimentar que está sabendo da informação. Então, essa informação já não tem muito valor, o dinheiro grande, vamos dizer assim, já está posicionado ali. Já é... O que tinha que variar já variou no momento que eu fiquei sabendo aquela notícia já teve uma oscilação, né? Exatamente. Então, assim, operar baseado em notícias é uma coisa que na verdade nos causa uma ilusão de controle. A gente acha que a gente está acompanhando, que a gente está sabendo, mas na verdade não é. Nós estamos pegando notícias antigas aí e fora todas as outras pessoas que também leem aquilo e chegam à mesma conclusão. Falar, agora vai subir, agora vai. Então, assim, ler jornal não é uma boa forma de fazer análise. Agora eu vou dar uma de advogado do diabo e perguntar, ué, se é assim, Massaro, como é que você trabalha nesse setor? Como é que eu, que sou um cidadão e não tenho nenhum grande contato, não tenho nenhum parente que é diretor de alguma grande empresa para me sussurrar alguma dica quente? Então, assim, para mim, eu que sou um cidadão comum, será que a Bolsa está distante da minha realidade? Será que eu não tenho chance nenhuma? O que você poderia apresentar para alguém que acabou de contar o que você acabou de contar para a gente? Fala, pô, mas... A Bolsa não está distante, a Bolsa não está distante, a Bolsa está lá, ela é acessível, dá para ganhar dinheiro com ela, e o que eu acho mais importante, o que eu sempre recomendo para as pessoas é o seguinte, tenham um sistema, qualquer sistema, e quando eu falo um sistema, eu não estou falando um sistema de computador, uma informação diferente, alguma coisa, estou falando assim, tenha um procedimento. Então, por exemplo, um exemplo muito simples de procedimento é aquele cara que ele pega todo mês um pequeno valor e vai na Bolsa e compra alguma coisa. Então, compra uma ação qualquer de algum segmento da preferência dele, ou compra um ETF, compra um fundo, não importa, mas ele criou o procedimento e ele fala todo mês eu vou pegar 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, não importa, vai lá na Bolsa, na corretora dele, não olha o valor, não fica tentando adivinhar se aquilo está caro, está barato, etc, vai lá e compra. Isso, por exemplo, é um sistema, é um procedimento e que funciona. Muita gente faz isso e consegue se dar bem dessa forma. Outro tipo de sistema, entre aspas, são sistemas baseados em análise técnica, então aquela coisa, ah, eu vou comprar quando a média de não sei o que cruzar com outro indicador qualquer, a gente depois vai falar um pouco mais sobre análise técnica. Ou sistemas baseados em análise fundamentalista, o sujeito, ele atém indicadores que são baseados em análise fundamentalista, então ele busca aqueles números como índice, preço e lucro, retorno de dividendos, etc, e cria um procedimento. Então fala, quando a empresa estiver com índice de preço e lucro abaixo de tanto, eu compro. quando a empresa tiver um percentual de distribuição de dividendos acima de tanto, eu compro. É criar procedimentos e não tentar adivinhar ou dar aquela grande tacada. Na bolsa, poucas pessoas conseguem ganhar fazendo ações pontuais. Aquelas coisas assim, de ficar ouvindo um ruído, ouve alguma coisa e vai lá e dá aquela grande tacada. A maioria das pessoas que ganha na bolsa ganha por ser sistemático, ganha por ser consistente ao longo do tempo. Então essa é a dica, se existe um macete, o macete é esse. Excelente. Muito bom esse comentário. Vamos agora para uma última área desse segmento de como escolher as ações. Diga. A pergunta anterior que eu não respondi. Qual foi? Ah, sim, claro. Obrigado por lembrar. Que era da análise técnica do buy and hold. Isso. Então vamos lá. O buy and hold, aliás, assim, na bolsa tem uma coisa que é um pouquinho chata, né, que o uso excessivo de termos anglófonos, vamos dizer assim. O pessoal acaba falando muita coisa em inglês que não tem necessidade. Então buy and hold, é pegar e segurar. Só que assim, quando a gente vai num círculo qualquer de investidores, vai conversar até com gente de corretora, se a gente falar em português o sujeito não sabe do que você está falando. Então a gente acaba falando em inglês que vira um padrão. Então tem esse, o buy and hold. O buy and hold, esse nome bonito, shakesperiano, nada mais é do que comprar a ação e ficar sentado em cima dela e não sair nunca mais. Quer dizer, comprar a ação sem intenção de vender. É aquele cara que vai comprar a ação para aposentadoria, para dar para os filhos, para os netos, etc e tal. Ele não vai se preocupar com a valorização dela. Geralmente ele compra essa ação na expectativa de receber dividendos. Ele não está muito preocupado se vai subir, vai cair, etc e tal. Então isso é o buy and hold. São operações de extremo longo prazo. Uma forma de tentar conjugar o buy and hold com análise gráfica é utilizando indicadores gráficos de longo prazo. Como, por exemplo, médias móveis de períodos bastante longos. Como, por exemplo, 200 dias, 300 dias, por aí, e estabelecer um procedimento qualquer, talvez até usando algum indicador de análise fundamentalista, como o índice preço lucro, etc. E criar um procedimento, aí a gente volta para a questão anterior. Tem que ter um sistema, tem que ter um procedimento. Então diz assim, eu vou comprar ações de boas empresas quando o índice preço lucro estiver abaixo de tanto e o preço dela estiver acima da média de 200 dias, por exemplo. Isso já é um sisteminha. Esse tipo de coisa costuma funcionar. Costuma funcionar ao longo do tempo. Então é uma forma de tentar conjugar o buy and hold com análise gráfica. Usar indicadores gráficos de prazo muito longo. Gráficos semanais, gráficos mensais, ou então indicadores bastante alongados como média de 200, 300, 400 dias e por aí vai. Então é um tipo de estratégia que tem grande chance de ser bem sucedida. Excelente. Eu acho bacana esse comentário que você fez algumas vezes sobre ter algum tipo de sistema, um procedimento porque isso pode garantir consistência, né? Sim. Isso, inclusive, é uma coisa que ele é importante na Bolsa e é importante também na vida. quanto mais temático no fim das coisas a gente for com as coisas que a gente faz, maior a nossa chance de sucesso porque a gente começa a jogar com a probabilidade a nosso favor. Então, assim, buscar consistência sempre, buscar um bom gerenciamento de risco, quer dizer, não tentar adivinhar o futuro, não tentar ser mais esperto que todo mundo e geralmente o cara que quer ser mais esperto que todo mundo acaba sendo menos esperto, o resultado acaba mostrando isso. Então, buscar consistência sempre. André, não sei se você se sente confortável nesse vídeo de falar um pouquinho, sem entrar em mega detalhes que imagino que deve ter várias regras e exceções, mas das suas próprias estratégias. Será que a gente pode falar um pouco sobre isso no final do vídeo? Podemos, podemos falar um pouquinho. Então, tá bom. Então, quem está assistindo aqui o vídeo... ...completamente, mas eu vou dar bons insights. Bacana. Então, quem está assistindo esse vídeo aqui no YouTube fica com a gente até o final desse vídeo que a gente vai deixar aberto para todos e no final a gente dá uma amarrada, o André vai passar alguns tipos de procedimentos que ele talvez utilizou no passado, viu que não funcionava muito bem, ajustou, hoje ele tem preferência, talvez alguns procedimentos que você conhece, que alguns amigos seus utilizam, que você não necessariamente utiliza, mas que você sabe que funciona para outras pessoas. Então, acho que vai ser uma forma bacana da gente amarrar esse papo. Melhores empresas agora, André. O Jefferson Pereira pergunta, estratégia de comprar os cinco papéis mais negociados da Bovespa e de diferentes setores, é uma estratégia segura no longo prazo de 15, 20 anos, mesmo com as oscilações do mercado? É uma estratégia, eu não vou dizer que é uma estratégia segura, é uma estratégia razoável, mas hoje, tendo ETF à disposição, eu iria para o ETF. Eu creio que se você montar uma carteira de cinco ações, ainda que sejam as mais negociadas, no longo prazo, essa carteira não vai bater o índice principal. Então, se eu fosse ele, ao invés de tentar montar essa carteira sozinho, eu compraria ETF do índice Bovespa. Fantástico. Cláudia Soto pergunta, ali um consultor dizendo que a gente deve investir em empresas boas, ela até coloca com letra maiúscula. E ele mostrou um gráfico dos últimos 10 ou 20 anos de empresas como o Bradesco, que é uma empresa boa, de acordo com a análise que foi feita, empresas como a Gol e a NET, Queens, veja que é a informação que ela recebeu. Então, existe mesmo isso? Existem empresas com tendência crescente de alta ao longo dos anos? Quais são as empresas mais sólidas para se investir? Tá, então, primeiro, boa, foi bom ela ter colocado isso em letras maiúsculas, porque eu acho que isso mostra o grau de subjetividade que essa palavra tem. Boa pode significar muita coisa para muita gente. E outra coisa que é o seguinte, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente ouve aí os consultores, os analistas, etc., principalmente quando eles dão as opiniões, assim, muito seguras sobre alguma coisa. Eles estão falando do mercado brasileiro. O mercado de ações brasileiro é um mercado que ele não é muito maduro. Ele é um mercado grande, né, hoje a Bovespa já é uma das maiores bolsas do mundo, mas é um mercado ainda meio em processo de crescimento, tem poucas empresas, o histórico é mais ou menos recente. Então, quando um sujeito desse ele pega um gráfico para mostrar, geralmente ele está pegando um gráfico dos últimos 10 anos, mais ou menos, e a Bolsa brasileira teve um comportamento atípico nesses últimos anos. O período, assim, aproximadamente de 2003 a 2008, a Bolsa quase que só subiu. Ela foi em linha reta. E não é assim normalmente. Ela, a Bolsa vai meio que aos trancos e barrancos. Ela sobe, desce, etc. Então, eu gostaria de convidar a nossa colega a fazer o seguinte teste, que ela entre num site americano, então, por exemplo, pegar um Yahoo Finance, alguma coisa da vida, que tem lá as ações americanas, e dar uma olhada naquilo que são empresas boas, entre aspas, nos Estados Unidos, que são ações, por exemplo, que compõem o índice Dow Jones, o índice SP500. Então, pegar aquelas ações assim como General Electric, Alcoa, você pode selecionar um monte e vai ver que essa regra, no fim das contas, ela não se mantém. Quer dizer, empresas que são boas, muitas vezes, elas podem ter períodos de queda por muito tempo. Por isso que não dá para a gente tentar antecipar. Você fala, não, mas essa empresa é boa. Não é, não é assim que funciona. Às vezes você pode pegar uma excelente empresa que ela vai ficar muito tempo caindo continuamente. Não existe uma forma de você tentar contornar a aleatoriedade do mercado. Então, assim, aqui no Brasil, isso que o consultor falou é real. Por quê? Porque o mercado é muito pequeno, tem poucas empresas, porque o horizonte de tempo é pequeno. 10 anos, por exemplo, é pouco para a Bolsa. A gente tem que ver um pouco mais para trás ainda. Fantástico. Antes agora da gente entrar no segmento de prática, como que a pessoa começa, quanto que ela precisa e tudo mais, eu te pergunto se, além do bate-papo que a gente já teve sobre dividendos, sobre análise, sobre escolha de boas empresas, você quer fazer algum comentário assim, meio que para amarrar esse segmento geral? Sim. Falando algo que a gente já falou ao longo da nossa conversa, que é o seguinte, hoje, o mercado financeiro no mundo, ele está passando por uma transformação, vamos dizer assim, os ETFs que a gente falou, eles estão realmente dando uma balançada nas estruturas do mercado, eles estão expondo a fragilidade de uma série de escolas de análise, e estão expondo a fragilidade de uma série de gestores de recurso, etc. Aquilo que todo mundo já sabia, ou seja, que o investidor, na maioria dos casos, ele não consegue superar os índices usando as suas análises preferidas, isso está ficando mais evidente do que nunca. E está ficando também mais evidente do que nunca de que o caminho passivo acaba sendo um caminho mais seguro. Então, o investidor, ele vai ganhar mais ao longo do tempo se ele fizer menos, ironicamente. Quer dizer, se ele for mais paciente, mais calmo, não tentar ser mais esperto que todo mundo, não tentar adivinhar, quer dizer, a pior coisa no mercado, que mais nos machuca no mercado, é essa coisa de tentar adivinhar o futuro. Quando a gente reconhece que nós não temos a capacidade de adivinhar o que vai acontecer, quando a gente toma assim um chá de humildade, e fala, não, eu não tenho controle sobre nada, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer amanhã, e começa a se preocupar mais com risco, esse é o momento que o cara começa a ganhar. Fantástico. Humildade é tudo. Bom, eu particularmente gostei muito do seu comentário porque eu sigo um pouco essa filosofia, até porque impossibilidade de tempo ao mesmo tempo que eu quero investir e tem funcionado bem. A gente vai comentar sobre as estratégias assim que a gente terminar esse segundo segmento sobre como começar. Então, o Eliezer Shiguel e o Diogo Varela, ambos perguntam algo semelhante que é, como é que faz para começar, tem algum valor mínimo necessário? Quais são as corretoras confiáveis para a gente investir? Tá, em princípio não há um valor mínimo, a pessoa ela pode começar na bolsa com qualquer valor, mas existem limitações. Então, vamos imaginar a seguinte situação, a pessoa ela quer montar uma carteira de ações, para montar uma carteira de ações ela tem que ter alguns milhares de reais ou algumas dezenas de milhares de reais, porque as ações elas são negociadas em lotes, normalmente são lotes de 100 ações e o preço desse lote de ação ele varia muito, varia conforme a ação, mas assim, a gente pode dizer assim que um preço médio de lote de ação de primeira linha ele vai oscilar entre 2 mil a 10 mil reais. Então, se o sujeito não tiver algumas dezenas de milhares de reais, ele não vai conseguir montar uma carteira minimamente diversificada. A solução para ele, nesse caso, é ou ir para um fundo de investimento ou ir para um ETF. Que aí ele consegue, um ETF, por exemplo, com alguns poucos milhares de reais ele consegue comprar ou um fundo de investimento, desses fundos de investimento que são oferecidos por bancos, por instituições financeiras, tem fundos que ele consegue entrar até com 100, 200 reais. É uma questão de procurar. Então, assim, a rigor não há limite para se investir na bolsa. Há outro tipo de limitação, limitação de o que fazer. Com pouco dinheiro, com muito pouco dinheiro, realmente, a vida fica um pouco limitada. Agora, falando um pouco sobre corretoras. A corretora, hoje, o papel dela mudou. Antigamente, assim, a corretora, ela prestava um serviço, as pessoas ligavam para o corretor, o corretor dava recomendação, etc. E hoje, a maioria das pessoas acaba operando na bolsa através do home broker. Home broker é uma plataforma eletrônica que as pessoas operam pela internet. Então, aparece ali o movimento das ações, os preços, etc. E ela toma suas decisões de comprar e vender por ali, muitas vezes sem ter contato com um ser humano. então, a corretora, hoje, ela é muito mais uma provedora de acesso à bolsa de valores do que uma empresa que está prestando algum serviço de informação, etc. Toda negociação na bolsa de valores é feita através de corretor. Então, tem várias corretoras, a maioria das corretoras oferecem isso que a gente comentou, que é o home broker, que é uma plataforma que possibilita a negociação de internet. E via de regra, há exceções, naturalmente, mas via de regra, as corretoras são seguras. As corretoras, elas são reguladas pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, elas têm que seguir uma série de procedimentos, elas têm que seguir uma série de regras, prestar informações. Então, assim, no geral, as corretoras são bastante seguras. As pessoas acabam tendo uma percepção de que aquelas corretoras que são ligadas a grandes bancos são mais seguras do que as outras corretoras. Isso não necessariamente é verdadeiro. Quer dizer, tem banco grande aí que de vez em quando, banco multinacional que a gente ouve uma notícia ou outra por aí que dá um pouco de medo. Então, o nível de segurança eu diria que ele é mais ou menos igual para todas as instituições. O que a pessoa tem que ter em mente é o seguinte, quando ela compra ações, essas ações elas estão depositadas na Bovespa, na Bolsa. Aliás, não é bem na Bolsa, mas é numa empresa que é ligada à Bolsa, chamada Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC, que é onde as ações estão, vamos dizer assim. E uma vez que elas estão lá, uma vez que a pessoa usou o dinheiro, comprou ações, essas ações estão com a Bolsa e não mais com a corretora. Então, nada que acontecer com a corretora vai afetar o investidor. O grande risco é quando o sujeito tem dinheiro parado na corretora. Aí pode dar uma dor de barriga, qualquer corretora quebra e ele vai ter problema para recuperar o dinheiro. Mas a partir do momento que ele bota dinheiro em uma corretora e negocia, compra ações, ele está comprado em títulos, ele está 100% seguro. Em outras palavras, a pessoa que ainda nunca operou nesse mercado e ela tem um certo receio, puxa, eu vou tirar o dinheiro do meu banco, do meu Bradesco, do meu Banco do Brasil, do meu Itaú, vou mandar, vou fazer um TED aí para a corretora, não sei quem são esses caras, é que eles pegam o meu dinheiro e desaparecem. Então, esse medo é infundado que você está dizendo. Ele não é infundado, mas ele é um medo, vamos dizer assim, exagerado. A primeira coisa é o seguinte, quando a pessoa vai escolher uma corretora, olha no site da CVM para ver se essa corretora é autorizada a funcionar, porque pode ser, de repente, uma enganação, falar, vou pegar meu dinheiro e mandar para qualquer um. Não é assim, essa corretora existe, pelo menos. Exceto por isso, uma vez a corretora, sendo uma corretora autorizada pela CVM, uma corretora que opera regularmente, existe uma grande possibilidade de que aquela corretora seja segura. então, o que acaba também determinando o processo de escolha é a preferência. Às vezes, a pessoa conhece alguém na corretora, tem um atendimento ou gosta mais, às vezes a corretora oferece algum serviço, tem a questão custo, que é muito importante, que cada negociação feita na bolsa, você paga, paga uma taxa que é chamada de corretagem, que é a parte da corretora. E hoje, existe uma verdadeira guerra de preço no mercado, as corretoras estão se matando aí, brigando por cada centavo. Então, hoje, vale muito a pena a pessoa pesquisar, ver quais são as condições do mercado, condições de preço, pesquisar junto a outras pessoas sobre atendimento, sobre estabilidade dos sistemas, da plataforma, etc e tal, para fazer a sua escolha. E se ainda assim ela se sentir mais segura operando pelo banco da preferência dela, também não tem problema. Pode operar pela corretora do banco e, assim, tudo bem, existem, a CVM, ela publica um ranking periódico de reclamações dos clientes sobre as corretoras. Ironicamente, na maioria das vezes, as corretoras de banco são as líderes desses rankings. Não só por serem piores, mas por serem muito grandes. Então, é uma questão, tem muito cliente e acaba tendo mais reclamação. Mas é uma coisa que tem que ser pesada. As corretoras de banco, tudo bem, elas podem acabar transmitindo a sensação de que elas são mais seguras, mas tem problema também. Às vezes, problema de atendimento, problema de custo. Então, hoje, não falta opção de corretora. Então, na hora de eu conversar com diferentes corretoras, André, vale a pena eu focar, logicamente, no preço, porque, afinal de contas, se eu pago uma taxa muito alta, o retorno que eu tenho nem compensa menos. e no atendimento. Agora, eu preciso ficar preocupado, poxa, essa corretora tem um rapaz que é um gênio, é o pessoal que é formado na faculdade, não sei onde, os caras são muito inteligentes, baseado no assunto que você falou, desse papel que mudou, antigamente era um serviço mais de recomendação e hoje ele é mais que um intermediário que te abre portas. Aí eu sou obrigado a fazer uma seguinte pergunta, esse rapaz que é um gênio, ele recebe salário? Ou ele vive das coisas que ele fala? Quer dizer, se o cara fala para os outros que ele vai ganhar desse jeito daquele, ele recebe o salário, então esquece. eu até quero lembrar uma frase célebre do Warren Buffett, que é o segundo ou terceiro homem mais rico do mundo, então é um cara que ele deve saber o que ele está falando, e ele tem uma frase que ele diz assim, sobre Wall Street, mas que ela se aplica a qualquer lugar do mundo, a qualquer centro financeiro do mundo. Então ele fala assim, Wall Street é o lugar onde pessoas que andam de Rolls Royce pedem conselhos para pessoas que andam de metrô. Então, antes de seguir a recomendação do gêniozinho, do guru, seja lá o que for, descubra qual é a fonte de receita desse guru, quer dizer, se ele ganha fazendo aquilo que ele fala, ou se ele simplesmente fala e no fim do mês ele recebe o salário e a vida dele está resolvida. Então, cuidado, cuidado com esses gêniozinhos aí que eles dão recomendações, a gente segue a recomendação e quando a recomendação dá errado, dói na gente, não nele. Excelente. E mesmo assim no caso do salário, bom, se existe algum salário alguém está pagando e esse salário mesmo que distribuído entre milhares de diferentes investidores vai estar de certa forma refletido na taxa de corretagem junto com aluguel, espaço e tudo mais. E outra coisa que é importante lembrar é o seguinte, corretoras em geral são instituições sérias e são instituições que são geridas e administradas por pessoas sérias e pessoas de boa fé no geral, mas obviamente como em qualquer mercado existem exceções, quer dizer, tem pessoas que acabam agindo de forma pouco ética, vamos dizer assim, e é importante lembrar o seguinte, existe um conflito de interesses nessa coisa de corretora, a corretora não ganha dinheiro quando o cliente ganha dinheiro, a corretora ganha dinheiro quando o cliente opera, não importa se ele tem lucro ou se ele tem prejuízo, então lembra que a gente falou do buy and hold, aquele sujeito que ele compra ações e ele não vende nunca, ele só acumula e ele vai levar para o cemitério essas ações com ele, as corretoras odeiam esse cara, odeiam porque ele compra pouco, ele gera pouca corretagem, ele não dá lucro para a corretora, a corretora gosta, o que faz alegria da corretora, o que faz alegria das pessoas que representam corretoras, é aquele sujeito que opera muito, que ele compra, vende freneticamente, que ele gera muita corretagem, é isso que faz a corretora ter dinheiro e é isso que paga o salário do gêniozinho lá, não é exatamente a performance, quando o cliente ganha, a corretora não ganha. Deixa eu só fazer dois agradecimentos, o primeiro agradecimento é por você ter colocado um pouco desses bastidores para quem é novato no mercado, então realmente é um aspecto muito interessante para se considerar e o segundo agradecimento é no nome das corretoras de boa fé, como você vem e falou, que é a regra geral e que realmente tem as exceções, que é o caso que você está falando que as pessoas não respeitam alguns limites e talvez até ficam felizes vendo o cliente tomar uma decisão, então é muito, muito bem colocado. Daniel, manda duas perguntas para a gente, como que a gente faz para sair da teoria e para a prática? Provavelmente ele deve estar estudando bastante, mas ainda não colocou o dedinho na parte prática. Como é que ele pode proceder com várias opções no mercado? Então, tanto nessa pergunta que ele fez, eu quero complementar um pouco para você falar, isso é uma coisa que dentro do nosso Mastermind a gente já tem uma aula com o Rafael Seabra, ele contou para a gente o passo a passo com o que você faz para pegar toda a documentação, enviar para a corretora, abrir a sua conta. Então, levando isso em mente, o que a pessoa que assiste esse vídeo agora, o que ela tem que fazer para se tornar pela primeira vez um investidor da Bolsa? Tá, então fazendo um roteirinho básico, quer dizer, a primeira parte do roteiro aparentemente ele já fez, que é estudar e se informar. Então, é ler, procurar conversar com as pessoas, procurar desenvolver um certo raciocínio crítico. Então, tentar ver, por exemplo, quais são as diferentes fontes de informação e qual é a qualidade dessas informações. Quer dizer, tem site, tem programa de TV, tem rádio, tem fórum da internet, tem de tudo. Então, é conseguir se achar mais ou menos no meio dessas informações. Aí, um segundo passo, antes de partir para a abertura de conta numa corretora, etc e tal, um segundo passo que eu acho interessante é usar por algum tempo um simulador. Então, existem vários simuladores no mercado, tem simuladores, no Brasil tem vários simuladores, fora do Brasil tem milhares de simuladores muito bons. Hoje, por exemplo, o simulador mais conhecido do Brasil era o Folha Invest, que era do UOL, que é um simulador com uma série de limitações, etc e tal, ele tem um delay, ele tem um atraso em relação à Bolsa, mas hoje a própria Bolsa tem um simulador que chama, esqueci, mas é, acho que é simulação bmfbovespa.com.br, alguma coisa, depois a gente pesquisa. No site da Bovespa, a pessoa encontra na navegação, né? É, mas tem um simulador da Bovespa que ele é extremamente realista, ele é igualzinho ao Home Broker de verdade. Então, assim, antes de abrir a conta na corretora, eu recomendo que vá, use esse simulador da Bovespa por um tempo para se acostumar, para ver como é que é a cara do negócio. E aí, depois disso, fica um tempo brincando no simulador, até para ver se a pessoa realmente se sente bem com aquilo, se ela gosta daquilo, e aí depois vai para uma corretora. Então, pesquisa, entra no site da Bovespa, no site da Bovespa tem a lista de todas as corretoras autorizadas a operar, no site da CVM também tem a lista de todas as corretoras, e aí sim escolhe, entra no site de cada corretora e vê, por exemplo, o que cada corretora oferece, qual é o preço que elas cobram, como que é o atendimento, dá uma ligada lá, conversa com alguém, vê se é bem atendido, se as pessoas são simpáticas, quer dizer, fazer a lição de casa básica. E aí sim, vai para a abertura da conta. Aí a corretora vai te orientar, vai dizer o que você precisa em termos de documentos, se você tem que preencher alguma coisa, aí tem uma série de coisas, documentos que precisam ser mandados pelo correio, aí a corretora vai lá e abre a conta. Abriu a conta, aí o próximo passo é mandar dinheiro. Então a corretora também vai te instruir dizendo qual é a conta que você manda dinheiro, você tem que mandar o dinheiro através de uma instituição bancária, você não pode depositar o dinheiro na corretora diretamente, através de cheques, seja lá o que for, etc, existem regras, coisa relacionada a lavagem de dinheiro, todo dinheiro que vai para uma corretora ele tem que vir de um banco e uma vez colocando dinheiro lá dentro é entrar no home broker e começar, quer dizer, aí escolhe uma ação, escolhe um ETF, faz o que você quiser e aí é apertar o botão, sempre tem a primeira vez, a primeira vez a gente nunca esquece, então vai lá, escolhe alguma coisa aí que se sinta seguro, compra, começa com pouco volume, não entra com tudo de uma vez, vai aos poucos, o ideal é adotar aquele procedimento de fazer aportes sistemáticos, então, sei lá, uma vez por mês, uma vez cada dois meses, manda um pouquinho de dinheiro e vai devagar que dá certo. Vamos supor que eu começo hoje e em alguns meses eu recebo, digamos, R$200,00 de dividendos. Onde fica esse dinheiro, André? Eu posso reinvestir esse dinheiro, ele fica no meu saldo da corretora, ele pinga direto na minha conta corrente, como é que funciona isso? Ele cai na corretora, então esse dinheiro fica disponível na corretora e você pode fazer basicamente o que você quiser com esse dinheiro, se você quiser reinvestir, você reinveste, se você quiser resgatar esse dinheiro, você pede para a corretora, a corretora manda esse dinheiro para a sua conta bancária e aí passa o que bem entender. Perfeito, então, em outras palavras, o dinheiro que eu tiro do meu banco, eu envio para a corretora, ele fica meio que num saldo da corretora, se eu não quiser fazer nada, o dinheiro fica parado lá na corretora, não tem nada acontecendo com ele. Exato, é como se fosse uma conta corrente de banco, então assim, pelo home broker, você entra no home broker, você acessa a sua conta, você vê quanto dinheiro você tem, você vê quais ações que você tem, toda a informação, como se fosse um home banking de banco mesmo. Bastante fácil, então eu te agradeço bastante pelo passo a passo que isso ajuda bastante. Douglas Rodrigues manda uma pergunta que é a seguinte, como escolher a melhor corretora? Que itens que eu tenho que avaliar já que eu sou iniciante, como é que eu sei se um investimento vale ou não a pena? Algumas perguntas a gente já respondeu, mas ele quer saber também, como é que a gente pode calcular ou projetar o risco de uma aplicação? Quanto que ele deve aplicar inicialmente? São várias perguntas, o que você acha que a gente pode complementar o que já foi dito? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Para você calcular o risco da operação, o risco de uma compra de ação, ele é o risco de... o máximo risco que você vai ter é o risco de perda do seu investimento. Quer dizer, a empresa quebrar e você perde aquilo. Quer dizer, você vai perder aquele valor. Vira pó. Então, é, vira pó. Quer dizer, do zero não passa. Então, por exemplo, a pessoa que ela está operando na Bolsa com ações, não mercado de derivativo. Mercado de derivativo é outra coisa, tá? Mas a pessoa que está operando com ações, sem alavancagem, sem nada disso, quer dizer, ela está simplesmente comprando e vendendo ações, o risco máximo que ela tem é o risco dessa empresa falir e ela perder o investimento dela. Mas, o que a empresa ficou devendo um milhão de reais no mercado? O pessoal fala, ó, você tem aí ações, além de você não ganhar nada pela ação que você tinha que virou pó, você tem que me pagar tanto. Isso acontece? Não, não acontece. Com sociedades anônimas isso não acontece. O risco está limitado àquilo que foi investido. Então, o máximo que vai acontecer com a pessoa é ela perder aquilo que ela investiu. Então, não existe essa coisa do sujeito perder mais do que foi investido. Falar, não, eu investi mil reais, agora estou devendo 300. Isso não acontece. Isso no mercado de derivativo, sob certas circunstâncias, pode acontecer. Mas não é o escopo da nossa conversa. No mercado de ações, não acontece. Então, a única forma de você se defender contra isso é você tendo uma diversificação extrema. O sujeito que ele tem um grande patrimônio e ele vai montar uma carteira, o ideal é que ele não concentre a carteira dele em uma unicação, que ele tenha, sei lá, no máximo 1, 2, 3% do patrimônio em uma unicação. Às vezes isso não é viável para a maioria das pessoas que tem pouco dinheiro. Mas assim, a diversificação é a forma de você gerenciar esse tipo de risco. Excelente. Patrício Sante pergunta, quais são as armadilhas, pelo menos as principais armadilhas que a gente tem que evitar quando a gente vai iniciar no investimento de ações? As principais armadilhas são aquelas da nossa própria cabeça. Então é assim, a pessoa, ela entra na bolsa, muitas vezes ela entra sem estar adequadamente informada, ela se encanta, ela começa a ouvir histórias malucas de pessoas que ganharam muito dinheiro rapidamente, ou então de pessoas que perderam muito dinheiro e começa até aquela percepção de que a bolsa é um cassino, etc. Fica super otimista ou o que pode acontecer, assim, a pessoa fica muito, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que está começando a investir na bolsa, ela entrar e logo de cara já acertar umas três ou quatro vezes na sequência, porque ela fica super confiante e a partir do momento que ela fica super confiante, ela passa a não pensar mais em risco, ela começa a achar que ela é um gênio das finanças e não passa mais pela cabeça dela que ela pode perder dinheiro. Então, as maiores armadilhas são as armadilhas que estão dentro de nós mesmos, são as armadilhas que estão na nossa cabeça. Então, percepções erradas, expectativas erradas, então assim, a bolsa é um mercado como outro qualquer, não é um lugar que todo mundo vai ficar rico, não é o bingo, não é nada disso, é um local onde se compra e vende coisas, essas coisas são partes de empresas. É cair nas conversas por aí, aquela coisa de ah, não, mas é o meu cunhado, ele entende porque ele comprou um carro novo, ele ganhou dinheiro na bolsa, então ele sabe o que ele faz, ou cair nas famosas dicas por aí, dicas de tudo que é jeito. hoje a gente tem dica em todo lugar, se tem assim, a dica, a dica mais valiosa que eu dou para um investidor é assim, não peça dicas, nunca, quer dizer, estuda, aprende, procura desenvolver sua metodologia, desenvolve seu sistema e segue ele. Cuidado com os gurus aí, cuidado com os geniozinhos, etc, isso tudo assim, essas armadilhas são armadilhas nossas. até quero lembrar uma outra frase também, uma frase do Jorge Santayana, filósofo, que ele dizia assim que o ceticismo é a castidade da nossa mente, a gente tem que ser cético e a gente não pode entregar a nossa mente para o primeiro que aparece e nem rápido demais. Então assim, ser cético sempre, sempre criticar a informação dos outros, sempre criticar as histórias, quer dizer, cuidado, o negócio da bolsa antes de tudo, a seleção de ações é um negócio de rejeição. Então antes de você comprar, pensa, o que eu posso fazer para rejeitar isso aqui? Onde que a minha ideia pode estar errada? Quer dizer, tenta torpedear a sua ideia, detonar a sua ideia o máximo possível. Se ela sobreviver é porque ela deve ser boa. Aí você vai lá e compra. Excelente. Acabei de fazer a anotação dos comentários que você deixou, acho que são bastante valiosos e novamente, quem está assistindo esse vídeo, a gente está com acho que uma hora já de duração de bate-papo com tanta distração que tem por aí e o YouTube só não tem paciência de assistir um vídeo de gatinho de dois minutos, pô, dois minutos esse vídeo? Podia ser mais rápido. Então realmente a gente já deu uma filtrada nas pessoas que estão assistindo, são pessoas sérias que estão buscando informação de qualidade de educação financeira para tomar decisões próprias e até a gente vai fazer um encerramento em breve falando de algumas dicas de... Dicas não, né? André, você vai comentar um pouco alguns princípios para a criação de metodologia de sistemas próprios. Gustavo Pereira, até que ponto vale... É, só tem essa pergunta do Gustavo e mais uma outra na sequência. Até que ponto vale a pena investir em fundos de rendas variáveis que os bancos oferecem? É, não muito, porque o que que acontece? Nós temos duas categorias de fundos de renda variável, nós temos os chamados fundos passivos e os fundos ativos. Então, os fundos passivos são aqueles fundos que tentam acompanhar o índice. Esse tipo de fundo, ele meio que já se tornou obsoleto por conta do ETF. Então, a única hipótese, a única circunstância em que vale a pena ir para um fundo de investimento passivo, essa pessoa não tem dinheiro suficiente para comprar um ETF. Hoje, assim, falando em números redondos, vai, um ETF vai custar aí na faixa de 5, 6 mil reais, aproximadamente. Então, se a pessoa não tem esse valor, aí ela pode ir para um fundo de investimento passivo. Agora, com relação aos fundos de investimento ativos, tem fundos que são muito bons, tem fundos que são muito interessantes. Só que eu quero lembrar que a maioria dos fundos perde dos índices no longo prazo, dos fundos ativos. Então, assim, é muito fácil, a gente olha, a gente mede a rentabilidade do fundo para aquilo que já passou. Tanto que todos os fundos de investimento têm aquele aviso, rentabilidade do passado não é garantia de rentabilidade futura. O fato de que um fundo nos últimos 10 anos bateu o índice não significa que ele vai bater nos próximos 10 anos. Então, se for para investir em fundos ativos, é interessante também fazer um portfólio. Quer dizer, escolher alguns fundos ativos não concentrar muito, porque, estatisticamente, o caminho de menor resistência é que ele, no longo prazo, vai perder do índice. Fantástico. Última pergunta do Luiz e também o Victor perguntou algo semelhante. E acho que era uma pergunta interessante para a gente colocar como a final aqui. Dá para ganhar dinheiro na Bolsa no curto prazo ou é somente no longo prazo? É aconselhável qualquer pessoa investir na Bolsa ou somente quem tem já uma vida estável? Tá, então assim, é possível ganhar dinheiro no curto prazo? Sim, a resposta para isso é sim. É fácil? Não, não é fácil. É mais difícil ganhar dinheiro no curto prazo do que no longo prazo, porque quando a gente trabalha no curto prazo, a gente está operando muito ruído. Quer dizer, nós estamos operando com fragmentos de informação e é difícil a gente conseguir acertar numa situação como essa. O mercado ele é muito caótico no curto prazo. Então assim, tem gente que realmente tem um talento, consegue ganhar dinheiro, fazer day trade, etc. E tem alguns sistemas também que funcionam bem, mas assim, é bastante difícil, não é uma coisa muito fácil. E desculpa, Seite, qual que é a outra pergunta? Bom, acho que essa pergunta está até relacionada, estou tentando ler o pensamento de quem deixou a pergunta aqui. Imagino assim, se você não está com muito dinheiro sobrando na conta, falando no português bem claro, será que eu posso jogar um pouco de dinheiro na Bolsa, ver se eu recupero rápido e tal? Então a dúvida foi se o investimento em Bolsa é só pra quem já está com uma poupança gorda, já está com outros tipos de investimentos, já tem alguns imóveis, já está com a vida feita, aí se ele falar, então eu vou pegar um pedacinho desse dinheiro que eu tenho e vou brincar se der certo deu, se não der, não deu. Então acho que mais ou menos é esse tipo de dúvida. Ou se um jovem profissional que ainda está formando o seu patrimônio, faz sentido que esse jovem profissional vá atrás da Bolsa como uma alternativa viável, inteligente. Nós temos uma percepção de risco estranha, quando eu falo nós eu me refiro aos brasileiros, porque assim, a gente tem medo da Bolsa, a gente acha que a Bolsa é um cassino, então fica cheio de dedos, aquela coisa, não, porque tem que ser uma minoria, tem que ser a menor parte do capital para colocar na Bolsa, porque é muito arriscado. Então, por exemplo, se eu disser para alguém assim, olha, pega todo o seu dinheiro, 100%, e compra ações, sei lá, da Vale do Rio Doce, vão dizer que eu estou ficando louco, vão me colocar numa mesa de força, falando, não, você é louco, isso é muito arriscado, vai ficar com tudo concentrado em uma coisa só, agora o sujeito pegar todo o dinheiro dele e comprar um único apartamento para alugar, aí ele, a melhor decisão do mundo, quer dizer, então assim, em termos de risco, as duas coisas são exatamente a mesma coisa, mas assim, a gente percebe de uma forma diferente, então tem muito, o pessoal fica muito cheio de dedos com essa coisa, não porque tem que colocar só 10% do capital, etc, e eu quero lembrar o seguinte, fora do Brasil, onde as taxas de juros são menores e as pessoas precisam ir para a bolsa de valores para ter rentabilidade, não é incomum o sujeito ter uma carteira onde a maior parte da carteira dele está alocada em renda variável, nos Estados Unidos e na Europa isso é comum, até porque quem investe em títulos de renda fixa, títulos do governo nesses países, geralmente tem rentabilidade negativa, ou seja, tem uma rentabilidade que sequer consegue superar a inflação, então assim, nós temos que nos acostumar, a bolsa vai fazer parte da nossa vida, inclusive do investidor pequeno, inclusive do investidor jovem, por exemplo, o investidor jovem, aquele sujeito que ainda tem muito tempo para ele se aposentar, ele deve sim ir para a bolsa porque ele tem mais tempo, quanto mais tempo você tem, melhor, porque assim, na bolsa, uma coisa que é ruim, assim, você não deve investir na bolsa, aquele dinheiro que você tem uma data para tirar, então fala, olha, eu vou comprar um apartamento daqui dois anos, então nesses dois anos eu vou colocar o dinheiro na bolsa para ver se o dinheiro cresce, o que pode acontecer numa situação como essa? Pode acontecer que nos próximos dois anos o mercado vai desabar, e aí quando chegar naquele dia você vai ter que tirar aquele dinheiro e vai realizar um prejuízo enorme, então o ideal é assim, o dinheiro que vai para a bolsa ele não pode ter data para ser tirado, isso significa o que na prática? é que quanto mais tempo você tiver pela frente melhor, então assim, para o jovem, aquela pessoa que está começando a montar a sua carteira, seu patrimônio para a aposentadoria, ele tem que ir mais para a bolsa ainda do que os outros, aquele que já está perto de começar a se aposentar, de começar a tirar dinheiro, esse sim precisa tirar o pé do acelerador e ficar mais conservador, então assim, tem que ir, e uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, nós vamos fazer outro bloco ainda, Seite? só para saber se eu tenho um comentário ainda que eu queria fazer Ah, então manda bala sobre curto prazo que é sobre essa coisa de operar no curto prazo e no longo prazo, quando a gente opera no curto prazo, então eu não sei o que que o, desculpa, como é que é o nome da pessoa? Tem o Luiz e tem o Vitor, foram duas pessoas. É, eu não sei exatamente o que que eles têm em mente quando eles falam com curto prazo, se eles estão pensando por exemplo em fazer day trade, swing trade, essas coisas todas aí, essas operações assim mais glamurosas, vamos dizer assim, cheia de adrenalina, aquela coisa assim. Quando a gente opera no curto prazo, por exemplo, fazendo day trade, nós temos que lembrar o seguinte, a gente tem que acompanhar o mercado, temos que ficar ali analisando, vendo, acompanhando gráficos ou acompanhando notícias, seja lá o que for que a pessoa preferir. E quando a pessoa está acompanhando, quando a pessoa está investindo tempo naquilo, ela está trabalhando. Então a partir do momento que você começa a trabalhar nos seus investimentos, você tem que remunerar não só o seu capital, você tem que remunerar o seu tempo também. Ou seja, para justificar isso, para justificar o tempo que você dispende operando no curto prazo, você tem que ter uma rentabilidade muito maior para pagar seu preço. É o custo de oportunidade. Faz aí uma conta e pega o seu salário, divide aí pelo número de horas que você trabalha e vê quanto custa a sua hora. Então assim, cada hora que você gasta vendo notícia, gráfico, seja lá o que for, você tem que recuperar esse investimento também. Porque existe uma grande diferença entre o investidor e o trader. Então assim, o investidor, ele é o investidor no sentido capitalista do termo, ele é aquele cara que ele tem o capital e não o trabalho. E o trader, ele está trabalhando. Então ele está ali investindo o tempo dele, ele analisa, ele fica durante o dia vendo aquele negócio, etc e tal. Quer dizer, quando você é apenas um investidor, você coloca o seu dinheiro e esquece e ele fica para o longo prazo, você não está trabalhando naquilo, aí sim você tem que se preocupar só com a remuneração do seu capital. Ver, por exemplo, se o seu capital está acompanhando o índice, se está acima, se está abaixo, etc. Agora, a partir do momento que você começa a olhar muito aquele negócio lá ou ficar no curto prazo, você tem que remunerar o tempo também. Ou seja, você tem que ter uma rentabilidade acima, acima da média, acima daquilo que você teria como investidor. O que a prática nos diz? A prática nos diz que a maioria das pessoas que operam no curto prazo não só não consegue ter um retorno acima do investidor passivo, como muitas vezes ele acaba perdendo. Não quero desencorajar a pessoa de operar no longo prazo se é aquilo que ela quer fazer, porque é um negócio como qualquer outro. Tem gente que se dá muito bem com isso. Mas assim, a taxa de sobrevivência é baixa. Eu quero só deixar isso bem claro. Fantástico. Comentário muito bom. Muito obrigado novamente, André. Vamos fazer aquele... Vamos amarrar esse segmento que vai ficar aberto para todos aqui no YouTube. falar de estratégias. Vamos lá. Eu vou te confessar uma estratégia bem tosca que eu utilizo, mas eu gosto também de simplicidade em alguns momentos e como você falou, nosso tempo tem um valor muito grande. A ponto que eu até não leio jornal. Cortei totalmente televisão, jornal, revista. Isso não faz parte da minha vida. Me concentro aí conversando com pessoas bacanas, igual você. Eu leio bastante livro e fico focado aí no meu trabalho. Acho que o trabalho que eu realizo eu consigo gerar muito mais do que tentar microgerenciar investimentos. Ao mesmo tempo não quero deixar o dinheiro parado em algum investimento de baixa rentabilidade. Muitas vezes eu vejo pelo Twitter as pessoas retweetando notícias do tipo Bolsa tem o pior momento desde 10 anos atrás, nunca caiu, nunca ficou tão horrível, tá acabando o mundo. Então quando eu vejo as pessoas retweetando essas notícias, tá acabando o mundo, a Bolsa tá terrível, aí nesse momento que eu falo, deixa eu dedicar alguns minutinhos a entrar lá no Home Broker e comprar, porque agora caiu tudo. Então pra mim é um indicador de um sistema extremamente simples que eu utilizo. Aí eu te pergunto o que que tá errado nessa estratégia, tem algum mérito nisso, o que que você recomendaria de melhorias e também de outras estratégias que você já ouviu de alguns colegas seus, algumas que você mesmo até utiliza, sempre ao invés de dar a dica pura, como você falou, não é uma boa ir atrás da dica pura, mas também a gente comentar os princípios que estão por trás da dica, porque cada um que assistiu esse vídeo pode construir a própria estratégia utilizando a cabeça própria. Ok, então vamos lá. Existem aí alguns estudos que mostram que na Bolsa a maioria das pessoas perde dinheiro. então conforme eu estudo, conforme a época que o estudo é publicado muda o percentual, mas tem gente que fala 80% das pessoas perdem dinheiro, 70% das pessoas perdem dinheiro, varia, cada hora a gente vê um número diferente, mas o fato é assim, a maioria das pessoas acaba perdendo. Então, na Bolsa, aliás não só na Bolsa, mas na maioria dos negócios, a gente ir contra a maioria já é por si só uma estratégia com grande chance de ser vencedora. Quando a gente vai ao contrário daquilo que a maioria das pessoas acredita, a gente já tem, já começa com uma chance de ganhar, porque a maioria das pessoas vai perder. A maioria das pessoas acaba seguindo, elas são reativas, elas vão seguindo aquilo que elas ouvem, elas se deixam encantar com coisa que já aconteceu, já perdeu o timing. Então, as melhores estratégias para a Bolsa são exatamente aquelas estratégias que para a pessoa comum são contra-intuitivas. Então, como você mencionou, está tudo indo para o buraco, então está aquele clima de terror na imprensa, imprensa, jornal falando ah, o mundo acabou, agora vamos voltar para a idade das cavernas, etc, tudo aquilo. Aí você vai lá e compra. Isso é uma estratégia interessante e é uma estratégia contra-intuitiva, porque você está indo contra o medo, está indo contra a maioria. Quando a maioria está desesperada, chorando, correndo, querendo fugir, aí você vai lá e entra e começa a comprar. Isso é uma estratégia, por exemplo, que tem uma escola de análise que é bastante conhecida, que é o pessoal do Value Investing. Tem até um, eu vi na lista de perguntas, teve um que perguntou sobre investimentos em valor, que é, por exemplo, a escola do Warren Buffett. O maior expoente dessa escola é o Benjamin Graham, com o livro Investidor Inteligente, que ele fala assim, olha, a gente tem que procurar comprar ações de empresas quando elas estão subvalorizadas. Só que existe uma grande diferença entre uma ação, uma empresa subvalorizada e uma empresa quebrada. Você tem que buscar indicadores para ver assim, que a empresa ela é boa, ela é sólida, ela tem chance de sobreviver, mas ela está muito barata. E geralmente ela está muito barata por quê? Por causa desse clima de medo, por causa desse clima de terror. Então, assim, na hora do terror é uma boa hora para você sair comprando. Aquelas pessoas que compraram ações em 2008, no auge da crise, na época que tinha Circuit Breaker na bolsa, que a bolsa caía mais de 10% por dia, as pessoas que foram corajosas enquanto todas as outras tinham medo, elas estão bem. Quer dizer, as ações se valorizaram muito de 2008 para cá, mesmo com essas últimas quedas que estão acontecendo, elas estão tranquilas, elas estão no lucro ainda. Então, assim, essa estratégia que você comentou, você falou que é tosca, ela não é tão tosca assim não, viu? Ela é uma estratégia até que bastante sofisticada. E pouca gente consegue aplicar ela. Outras estratégias para a gente amarrar aqui e um pouco da filosofia por trás delas, André? Tá. Eu tenho três estratégias preferidas, uma delas é essa que a gente comentou agora, que é o Value Investing. Essa coisa, assim, de buscar empresas subvalorizadas usando indicadores fundamentalistas, vamos dizer assim, quer dizer, procurar comprar boas empresas por preço bastante baixo. E isso só acontece em determinadas circunstâncias, quer dizer, quando a gente está na crise as empresas se desvalorizam e vamos lá. A segunda estratégia que eu gosto é a estratégia do Buy and Holds, que a gente comentou. De novo, tudo nome em inglês, né? Mas essa coisa, assim, de comprar ações para o longo prazo sem se preocupar se essa ação vai subir, vai cair, quer dizer, compra para acumular e para receber dividendos. Essa estratégia, às vezes, ela nem é tão boa em termos de retorno, mas ela é boa em termos de retorno mental, né? Ela é boa em termos de qualidade de vida, de bem-estar, porque você não fica se preocupando e acompanhar o mercado, aquelas coisas todas. E a terceira estratégia, que é a minha estratégia preferida e é a estratégia que eu usava, basicamente, é um tipo de estratégia chamada de trend following, seguir tendência. Então, essa estratégia usa-se alguns indicadores técnicos, podem ser diversos, aí vai da preferência de quem está operando, então, sei lá, usar, por exemplo, médias móveis, outros indicadores aí, vários que tem por aí, usar um gerenciamento de risco muito rígido, assim, com o uso de ordens stop, limitar perdas, ter limites de posição muito claros e procurar seguir tendência, quer dizer, tentar achar uma tendência qualquer, quer dizer, tal ação está subindo, então, vamos comprar aquela ação e vamos subir junto com ela até onde der. E na hora que ela começar a cair, você sai sozinho através da ordem stop loss, isso aí, ordem stop loss fica de lição de casa para o pessoal pesquisar na internet e ver o que que é, mas são as minhas três estratégias preferidas, então, é o value investing, o buy and hold e o trend following. Fantástico. Conforme a gente prometeu, esse aqui foi um vídeo, vamos deixar aberto para todos, temos ainda a parte de ferramentas, vamos falar de clube de investimento, venda coberta, tempo de crise, o que fazer, falar um pouco de day trade, como investir em bolsas de outros países, viver de renda, realidade, o mito, falar um pouco de IPO, aluguel de ações e tributação. Esses itens aqui a gente deixa exclusivos, fechados, itens fechados para o nosso Mastermind, pessoal que tem acesso ao nosso programa e eu quero te pedir, André, para as pessoas que estão interessadas em dar continuidade, acompanhar o seu trabalho, convidar você para dar algum treinamento dentro de uma empresa, porque afinal de contas a empresa que tem empregados passando aí com uma série de dúvidas e para a empresa é bom que os empregados estejam com uma boa educação financeira, dar palestras, dar para a gente todos os links para conhecer mais o seu trabalho, por favor. Vamos lá, então primeiro meu site pessoal, que é andreemassaro.com.br Estou aí nas redes sociais de prática, então twitter arroba andreemassaro facebook.com barra andreemassaro linkedin, quer dizer, nas principais eu estou presente. A minha empresa que é a Money Fit, que é de money de dinheiro e fit de fitness, então moneyfit.com.br ela também está presente nas redes sociais. Tem o meu blog lá no portal exame que é o você e o dinheiro. Então assim, para acessar o blog pode ir no portal exame na área de blogs ou ter um link direto que é o vocêyodinheiro.com.br Tem os livros publicados, então tem o livro Money Fit, o livro por dentro da Bolsa de Valores, os dois publicados pela editora Matrix, estão à venda aí no mercado e também aproveito e convido o pessoal que se interessa por Bolsa que se interessa por ações a conhecer o Instituto Educacional BMF Bovespa onde eu dou aula. Tem vários cursos, vários programas de formação muito interessantes e muito sérios. Cursos feitos pela própria Bolsa com profissionais muito sérios, tem muitos professores de respeito com bom currículo e é bem interessante para quem está começando já começar dentro da própria Bolsa. Muito bacana, André, olha, eu agradeço muito todo esse conhecimento que você transmite para o pessoal, aprendi muita coisa, ajudou bastante, espero que tenha sido bom também para o pessoal que tem interesse no assunto, já tem alguma experiência talvez, ou vai começar agora e também obrigado pela abertura que você dá pelo Twitter, eu vejo que você é bastante acessível e é uma característica que a gente tem muita felicidade em ter esse tipo de parceria contigo. Não, eu agradeço muito a oportunidade, espero que o pessoal tenha gostado e eu estou à disposição, quer dizer, qualquer dúvida, qualquer coisa, fiquem à vontade para me contatar através das redes sociais, ou mandar e-mail, naquilo que eu puder ajudar eu estou à disposição. Muito obrigado, André. Vou fazer uma pausa agora, a gente deixa o vídeo disponível para todos e a gente começa gravando o próximo segmento. Falamos em breve. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.